Muitas pessoas não tem noção de como começar um trabalho com a juventude em seus grupos de oração. Se você também tem essa dúvida, se você quer saber mais, fique nesse vídeo e vamos descobrir como começar um trabalho com a juventude, para a juventude, em nossos grupos de oração. Meu nome é Jadson Xavier Cantuária, participo do grupo de oração e restauração na cidade de Angico, na diocese de Tocantinópolis, atualmente coordeno o Ministério Jovem em minha diocese, que é uma alegria muito grande, esse ministério que tem me ajudado, que tem me ensinado e que tem me fortalecido na caminhada para a honra e glória do nosso Senhor. A primeira coisa que nós devemos saber e que nós devemos ter em mente, como se fosse um pré-requisito, é se em nosso grupo de oração tem jovens, porque se não tiver jovens não tem como ter um trabalho para a juventude. E são raros casos de grupos de oração que não tem jovens, são raros casos. Quase todos os grupos, se não todos, tem jovens participando, pelo menos um, pelo menos dois, ou pelo menos os filhos das pessoas mais velhas que participam. Então nós temos em todos os grupos de oração jovens, e dentre esses jovens precisa ter um trabalho específico para eles, para que eles cresçam, cresçam em fé e esperança, que eles cresçam na maturidade. Depois de descobrir que existem jovens no seu grupo de oração, o segundo passo é você escolher um. Dentre esses jovens que já participam, escolha um que tenha maturidade, que tenha experiência, que já seja enraizado no grupo de oração, no movimento, e que, acima de tudo, que é obediente ao coordenador. Esse jovem vai ser responsável para te achicular esse trabalho com a juventude, ele vai ser o seu braço no grupo de oração para ter esse trabalho com a juventude. E esse jovem vai fazer um trabalho muito simples a princípio, dois passos muito simples ele vai fazer para que haja esse trabalho, para que haja essa ferramenta para a juventude no grupo de oração. O primeiro passo que esse jovem precisa fazer é escolher uma equipe de trabalho, uma equipe de serviço com quatro ou cinco outros jovens, para ajudá-lo e auxiliá-lo nas coisas que ele precisa. Então esse é o primeiro passo e não se pode escolher muitas pessoas para estabelecer uma certa burocracia. Não, escolhe três ou quatro pessoas ali ou até cinco, pessoas que possam ajudar esse jovem a desenvolver o trabalho de articulação e de acompanhamento da juventude. É importante dizer que esse trabalho precisa ser acompanhado e precisa ser direcionado pelo coordenador do grupo de oração para que ele possa dar o aval e falar, essa pessoa pode, essa pessoa não pode. E ali, formando a equipe, essa equipe vai rezar pelos jovens, essa equipe vai, que é o segundo passo, vai cadastrar os jovens que participam do grupo de oração. Essa equipe também vai interceder pela juventude do grupo de oração, vai acompanhar a equipe do grupo de oração. E ali, esse primeiro momento, que não é tanta estrutura, você já tem um trabalho para a juventude. Só o fato de você acompanhar os jovens, só o fato de você ligar para o jovem, perguntar como é que está, só o fato de você rezar pela juventude do seu grupo de oração, convidar outro jovem a participar do grupo de oração, já é um grande trabalho, já é um grande momento ali do grupo de oração que possa acontecer. Depois que essa equipe já estiver estruturada, estiver enraizada em seu grupo de oração, aí começam-se os trabalhos com a juventude dentro do grupo de oração, como incendeia, que é as formações mais específicas, que é as convivências fraternas, como um fio, uma pipoca e tudo mais. E aí você instaura de três passos muito simples o trabalho com a juventude em seu grupo de oração. Então esses são os passos, para você que é coordenador, para você que participa de grupo de oração e deseja começar um trabalho com a juventude em seu grupo de oração, são os passos muito simples, que demandam oração, que demandam discernimento, que demandam muita coisa, mas que não é tão difícil, não é um bicho de sete cabeças. Eu tenho certeza absoluta que esse passo que você, coordenador, possa dar em seu grupo de oração vai ter muitos frutos. Você vai ver um grupo com mais vigor, você vai ver um grupo com mais energia, com mais alegria, porque esse é o papel do jovem. É trazer alegria, trazer vigor, trazer força, porque o jovem não se cansa, né? O jovem não se cansa quando ele pega um trabalho, ele vai em frente até o final, porque esse é o papel da juventude em um grupo de oração. Deus abençoe você, Deus abençoe seu grupo de oração, e vamos evangelizar, vamos falar de Jesus e vamos levar Jesus para as pessoas. Um grande abraço para você, Deus abençoe e até breve.